Estas são as ocorrências de destaque de hoje. Polícia Militar apreende menores infratores por tráfico na Praça Jorge Bertrão, em Pouso Alegre. Feto de seis meses é encontrada em estação de esgoto em cidade da região. A colisão frontal que deixou um morto e três feridos na SP-352, a Itapira-Jacutinga, na manhã de quarta-feira, dia 5, foi causada por imprudência de um dos envolvidos. Segundo o boletim de ocorrência, o metalúrgico Jaime Dias dos Santos, de 38 anos, invadiu a contramão de direção quando seguia sentido Jacutinga Itapira. De acordo com a Gazeta Itapirense, ele conduziu o Fiat Uno, que bateu de frente com o Onix, dirigido por Edmar Rodrigues Soares, de 62 anos, natural de Durandé, Minas Gerais. No Onix, ainda estavam a esposa de Edmar, Neuza Ramos de Souza Soares, de 53 anos, e as crianças Mirela Soares Ramos, de 5 anos, e Micaela Soares Ramos, de 7 anos. Os quatro, que estavam no Onix, ficaram feridos e foram levados para o hospital municipal. Jaime morreu preso nas ferragens. Na quarta-feira, dia 5, o carro que as forças policiais acreditam que foi usado no latrocínio do guarda municipal de Itapira, na semana passada, foi apreendido. Uma guarnição da guarda municipal encontrou o veículo em uma oficina mecânica e o reconheceu, já que tinha todas as características em mãos. As informações são de que, após atirar contra o guarda, a moto seguiu até onde o Golfe Verde estava estacionado e passou um malote para um dos ocupantes do carro. A suspeita também é que o atirador, que estava na garupa da moto, entrou no carro para despistar na fuga. E na tarde do dia 4 de fevereiro, por volta das duas horas, a polícia militar prendeu dois adolescentes por trafo de drogas no centro. Durante o patrulhamento, os militares foram acionados a comparecerem na Praça Jorge Beltrão, onde dois adolescentes estariam comercializando drogas. No local, a equipe policial realizou a abordagem dos menores de 15 e 16 anos. E após buscas na residência dos menores, foram localizados os seguintes materiais. 59 pinos de cocaína, 72 pinos vazios, diversos plásticos para embalagem e dois aparelhos celulares. Os menores infratores foram apreendidos em caminhada à Delegacia de Polícia Civil. Segundo o G1, um feto de aproximadamente seis meses foi encontrado em uma estação de esgoto da Copasa, na manhã de quarta-feira, dia 5, no bairro Santa Maria, em Alfenas. Segundo a Polícia Civil, o feto seria do sexo masculino. Ele foi encontrado por um funcionário que fazia limpeza na estação. A polícia investiga o caso e acredita que se trata de um aborto. O feto foi levado para o ML. Na tarde do dia 4 de fevereiro, a equipe das rondas ostensivas com cães, a Roca, durante a operação no bairro São Geraldo, em Pouso Alegre, se deparou com um adolescente de 16 anos, que ao visualizar a viatura tentou fugir. Porém, ele foi contido e submetido à busca pessoal. Com apoio dos cães Eva e Max, foram localizados no local da abordagem 5 porções de maconha e 25 pinos de cocaína. O menor infrator foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. Ainda em Pouso Alegre, na tarde do dia 4, por volta das 4 horas, a Polícia Militar cumpriu o mandato e apreendeu o menor infrator de 17 anos no bairro São Geraldo. A equipe do Grupo Especializado de Policiamento em Áreas de Risco, GEPAR, cumpriu o mandato de busca na casa de um menor infrator, onde foram localizados e apreendidos os seguintes materiais. Uma porção de cocaína, R$ 70 em dinheiro, um aparelho celular, seis pinos contendo cocaína, centenas de pinos plásticos vazios e uma balança de precisão. O menor infrator foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. Para o jornalismo da Difusora, Alexandre Megali.